O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo, coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo, coração. Quinta estação. Simão, o sirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela nossa santa cruz, remite do mundo. Enquanto levaram Jesus a carregar os velhos e a cruz, para que ele carregasse atrás de Jesus. Irmãos e irmãs, como precisamos dos amigos e das amigas nas horas difíceis da vida. Os tempos atuais e o Papa Francisco nos desafiam a ir além dos grupos de amigos e construir a amizade social. Tão necessária para a boa convivência. Com isso, podemos aprender que onde estiver alguém apreendido, sob o peso de sua cruz, ali está alguém que devemos ser amigo. Aqui devemos ajudar. A misericórdia do outro, vosso filho Jesus chamou-nos de amigos, porque nos revelou vossa vontade. Como amigos de Cristo e concedores de vossa vontade, pedimos que o vosso Espírito nos ajude a cultivar entre nós a amizade social, vivendo a beleza da fraternidade humana em um caminho de verdadeira penitência e conversão. Ai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe sair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus olhos entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em eterno desmaiado, serve aos filhos não cansados, recebemos-nos em meu, recebemos-nos em meu. Amém. Pela vida dolorosa, Vossa Mãe também é igual Caminhos do Senhor são verdade e são amor Regi o grau de Deus e nós espero ao Senhor Ele guia o caminho que levou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e tem salvado Eis o tempo de conversão, Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer Libertai o vosso servo e fazei-o reviver Eis o tempo de conversão, Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Sexta estação Verônica enxuga o rosto de Jesus Nós os adoramos, eu Jesus Cristo, e vos bendizemos Eu confio pela nossa Santa Cruz, remite no mundo Seguia um e uma grande multidão do povo Bem como de mulheres Que batiam no peito e choravam por ele Surge Verônica do meio do povo Com a iniciativa e coragem de enxugar o rosto de Jesus Um gesto santo, mas carregado e de amor Um sofrimento com a mão a mão que é solidária Tem grande valor Irmãos e irmãs, precisamos de Verônica Que compreendam o sentido da amizade social E extrapolem o mero sentimentalismo O choro e a indignação pelas injustiças Devem levá-lo para quem precisa de uma ajuda As pastorais de rua, a pastoral de criança A pastoral carcerária e outras pastorais sociais Surgem no seio da igreja para acudir Quem precisa de um imediato socorro Compreender o sentido da amizade social Significa ver, ouvir, sentir compaixão e cuidar Pai misericordioso Vosso Filho Jesus chamou-nos de amigos Porque nos revelou Vossa vontade Como amigos de Cristo e conhecedores de Vossa vontade Pedimos que Vosso Espírito nos ajude a cultivar entre nós Amizade social Amizade social Vivendo a beleza da fraternidade humana Em um caminho de verdadeira penitência e conversão Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós ao Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas lembrais do mal Amém O Verônica enxugado Contemplemos com amor Contemplemos com amor Pela Virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Prova de amor maior Amém Perdoai-me, meu irmão Prova de amor maior Amém Perdoai-me, meu irmão A cascadar Com relação Perdoai-me, meu irmão Perdoai-me, meu irmão Amém Amém Prova de amor maior Amém 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 Carida Amém Amém ει Forra de amor maior não há, quero doar a vida, meu irmão. Sente Mestre, Jesus cai pela segunda venda. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos benedimos. O que é que a nossa ação, Satanás, Jesus, Deus, 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 Deus. Estavam em mim, desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado ele, se submeteu e não abriu a boca. Irmãos e irmãs, quantas famílias caídas, desestruturadas por conta das drogas. A segunda queda de Jesus é a queda da juventude no vício. Esta queda dolorosa faz com que se perca tudo para as drogas. As famílias sentem a dor cruel de perder um jovem para o álcool, para o tráfico. Neste momento, afastam-se os amigos e muitos familiares, mostrando-se indiferentes, repetindo que estão caídos por escolha própria. Pai, misericordioso, vosso Filho Jesus, chamou-me de amigos, com quem nos revelou Vossa vontade. Como amigos de Cristo e conhecedores de Vossa vontade, pedimos o Vosso Espírito, nos ajude a cultivar em nós a amizade social, vivendo a beleza da fraternidade humana, em um caminho de verdadeira penitência e conversão. Pai, misericordioso, santificado seja o Vosso nome, venha a nós ao Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o vosso, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Outra vez, desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Senhor, eis aqui o teu corpo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é grande o nosso pecado, porém é grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Oitava extração. Oitava extração. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus, Jesus Cristo, e vos bendizemos. Por que a Vossa Santa Cruz remiste o mundo? Seguiam uma grande multidão de povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse, Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, pois, se fazer isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Irmãos e irmãs, Jesus consolou o povo e as mulheres, que lamentavam o seu sofrimento, pedindo mais do que aquelas lágrimas. Ele deseja de cada seguidor e seguidora seu verdadeiro compromisso de enfrentar as injustiças cometidas contra os pobres, contra os trabalhadores, contra os sem casa, sem salários, sem veios. Quando não nos posicionamos de verdade contra as injustiças sofridas pelos mais necessitados, assumimos uma religiosidade que não cultiva a amizade social. Pai misericordioso, vosso Filho Jesus chamou-nos de amigos, porque nos revelou vossa vontade. Como amigo de Cristo, o conhecedor de vossa vontade, pedimos que o vosso Espírito nos ajude a cultivar entre nós a amizade social, vivendo a beleza da fraternidade, em um caminho de verdadeira penitência e conversão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.